Fala, galera! Então, voltando agora para o nosso segundo bloco de aula. Então, acompanha aí comigo o próximo texto. A morte e a morte do poeta. Como se o camarada trabalhasse uma morte de forma diferente, uma morte de uma pessoa qualquer, e que a morte do poeta fosse diferenciada. A princípio, no título é assim. Vamos ver no resto. Então, ao ler seu necrológio no jornal, outro dia, o que é um necrológio? É um texto para falar bem do morto, né? Que tem ali no jornal, para falar sobre a vida do morto. É um necrológio. Então, ao ler seu necrológio no jornal, outro dia, o pianista Marcos Rezende primeiro tratou de verificar que estava vivo. Bem vivo. Em seguida, gravou a mensagem na sua secretária eletrônica. Hoje é 27 e eu não morri. Não posso atender porque estou na outra linha, dando a mesma explicação. Quando li esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Em 1862, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. O poeta estava a bordo do Grand Condé. Havia 55 dias. O Brick chegou à Marcélia com o morto a bordo. O Brick é o barco, né? A falta de Lazareto, Lazareto era um local que as pessoas construíam, como se fosse assim, sei lá, um hospital, né? Para colocar as pessoas doentes, para afastar em quarentena. Pois, antigamente, ah, está doente, vamos botar ali em quarentena, para ficar distante das pessoas que estavam boas, sãs, pensando, ah, assim eu não vou afetar quem está bom, então não vai correr esse risco. Depois é óbvio que descobriram que não adiantava de nada. Então, a falta de Lazareto, o navio estava obrigado à caceteação da quarentena. O que seria caceteação? Seria uma chateação, um aborrecimento da quarentena. Afinal de contas, eles não iriam atracar, eles não iriam parar num porto. Eles, como não tinha um Lazareto, um local com um Lazareto próximo, eles iriam ter de ficar 40 dias ali. A deriva, né? Sei lá se é a deriva, é. Então, iam ter que ficar esperando para não afetar as pessoas que estavam na cidade, coisa e tal. Então, ó, Gonçalves Dias tinha ido se tratar na Europa e logo se concluiu que ele era o morto. Olha só, o cara estava indo se tratar, então ele estava doente. Mas, morreu alguém, aí não puderam atracar o navio ali no porto, porque não tinha um Lazareto. Eles tiveram que fazer a quarentena dentro do navio. Então, caramba, não tinha como a pessoa que estava lá no porto descobrir que o morto era o Gonçalves Dias ou não. Aí, quem estava esperando o Gonçalves Dias pensou assim, porra, o navio não vai atracar porque alguém morreu. Então, vão fazer a quarentena lá dentro do navio mesmo. Vão colocar num quarto, alguma coisa assim, vão isolar dos outros tripulantes, mas não vão vir para cá para que as pessoas daqui fiquem doentes. Só que aí os caras pensaram, porra, se ele veio fazer um tratamento, se ele estava doente, Então, foi ele que morreu. Então, chegaram a essa conclusão. A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por Dom Pedro II. Suspensa a sessão, começaram as homenagens ao que era tido e havido como o maior poeta do Brasil. Suspeitar que podia ser mentira? Impossível! O imperador, em pleno Instituto Histórico, só podia ser verdade. Ofícios fúnebres, solenes, foram celebrados na corte e na província. Vinte e cinco nênias saíram publicadas de estalo. O que era uma nênia, na verdade? A nênia tem dois aspectos. Poderia ser um canto fúnebre, lá na hora do enterro, ou num velório. Ou então, um poema, triste, obviamente, sobre a pessoa. Então, vinte e cinco nênias foram publicadas de estalo. Vinte e cinco poemas sobre a morte do Gonçalves Dias. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho, quentes e sinceras. O grande poeta, o grande amigo, que trágica a perda. Então, a galera ficou triste. As comunicações se arrastavam a passo de cágado. Mal se começava a aliviar o luto fechado. Dois meses depois, chegou o desmentido. Dois meses depois. Morreu uma vírgula. Vivinho da Silva. A carta vinha escrita pela mão do próprio poeta. É mentira. Não morri, nem morro, nem hei de morrer nunca mais. Entre exclamações, citou Horácio. Não morrerei de todo. Todavia, morreu, claro. E morreu num naufrágio. Vejam a coincidência. Em 1864, trancado na sua cabine do Ville de Boulogne, à vista da costa do Maranhão. Seu corpo não foi encontrado. Terá sido devorado pelos tubarões. Mas o poeta, este de fato, não morreu. Morreu o homem Gonçalves Dias. O poeta, não. Pois seus textos, sua história é atemporal. Agora, observe aqui, quando ele fala dos tubarões, ele não questiona. Ele afirma terá sido devorado pelos tubarões. E aí, pelo teu conhecimento de mundo, você pensa, se foi na costa do Maranhão, então lá tem tubarões. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão aí. Questão 9 está assim, ó. No texto, o autor contrapõe fundamentalmente. Então, ele vai fazer um contraponto. Poxa, o grande contraponto do texto, sem nem olhar as questões, é o tempo. Quando ele diz lá no início, ó. Ao ler seu necrológio no jornal, outro dia, o pianista Asmarcos Rezende, primeiro tratou de verificar que estava vivo, bem vivo. Em seguida, gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Hoje é dia 27, eu não morri. Não posso atender porque estou na outra linha dando a mesma explicação. Quando li esta nota, me lembrei de como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Aí ele cita a questão do Gonçalves Dias. Em 1962, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. Ele fala tudo, só que o cara, assim como o próprio pianista Marcos Rezende, contestou a morte. Mas ele contestou quando? Dois meses depois. O pianista, na hora. O Gonçalves, dois meses depois. Então, aqui, ó. Ele bota as boas condições do porto de Marseille em território francês, as péssimas condições do porto brasileiro localizado no Maranhão, perto do qual o navio Ville de Bouillon acabou por naufragar. Não, ele nem fala isso no texto. Agora, letra B. A demora com que a notícia da suposta morte de Gonçalves Dias, no século XIX, pôde ser contestada pelo poeta. A rapidez com que o pianista Marcos Rezende, contemporâneo do cronista, que é o Otto Lara Rezende, pôde contestar a própria morte. É isso. A velocidade do poeta, do pianista, e a demora que o poeta teve para contestar a morte. É a questão do contraponto aí apresentado. Então, gabarito, letra B de bola. Se vocês observarem, vocês vão ver que as outras opções também não têm nada a ver. Letra C. A comoção com que foi recebida a notícia da suposta morte do poeta Gonçalves Dias, a indiferença de que se recebeu a notícia da morte do pianista. Fala de indiferença da morte do pianista? Claro que não. Letra D. A resistência do navio Grand Condé, onde Gonçalves Dias pôde permanecer em segurança por mais de 50 dias, a fragilidade do Ville de Bouillon. Pô, ele nem fala isso, não significa que por ter naufragado, ele é frágil e o outro porque não naufragou, era resistente. Ele nem menciona isso no texto. Letra E. A banalização das notícias em seu próprio tempo, mesmo as mais trágicas, a solenidade com que eram dadas no século XIX, muitas vezes em sessões do Instituto Histórico com a eventual presença do próprio imperador. Não, nada a ver, né? Até porque o imperador é daquela época, pô, tem imperador hoje pra poder fazer do mesmo jeito? Não, né, galera? Então, ele de fato deixa uma marca bem forte de contraposição no texto que é em relação à velocidade da identificação da morte ali. O pianista, ó, na hora. E o Gonçalves Dias só dois meses depois. E foi isso que chamou a atenção do cara. Então, agora a gente vai pra questão 10. Na questão 10, o cara fala assim, de acordo com o texto, mais uma vez você vai perceber que a resposta estará ali dentro. A falsa notícia da morte de Gonçalves Dias teria se originado de uma conjunção de acontecimentos que incluem. Nós sabemos o que aconteceu. Ele estava indo pra se tratar e no meio do caminho alguém morreu. Como não puderam aportar ali no porto, eles tiveram que fazer a quarentena. Então, chegaram à conclusão de que quem havia morrido teria sido Gonçalves Dias. Foi um mal entendido. Então, vamos lá. Letra A aqui. A morte de um passageiro no navio em que ele viajava, sim. A impossibilidade dos passageiros do navio... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui pra fazer um convite muito especial pra você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só. Nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube 76 videoaulas inteiras, inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática. E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas. Então, se você está gostando, se você quer o material, eu faço um convite muito especial pra você. Eu peço, por gentileza, que vocês acessem nosso site, lá concursos.com.br. Lá nós temos o curso. Esse curso completo tem essas 76 videoaulas. Tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas inteiras. E eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo. Inclusive, com todo o material de apoio necessário. No YouTube, não tem o material de apoio. Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem o curso todo no YouTube? Calma, para lá. Olha só. No YouTube, são apenas 76 aulas. No site, são mais de 200 videoaulas inteiras, completas. No site, tem o material de apoio. No YouTube, não tem o material de apoio. Isso aí ajuda bastante. Inclusive, o seguinte, olha só. Somente videoaula não é suficiente. Você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então, no site, nós temos o nosso personal coach. O estudo e regime de metas. Aqui, nós vamos controlar o seu desempenho. Nós vamos comparar você com o seu demais colega. Para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos. Tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz. Convido vocês a acessarem o site lá, o concurso, fazerem investimento. Bacana? Fui. Tchau. Viu cumprirem um período de quarentena em terra, pois não tinha um lazareto. E a motivação da viagem do poeta para a Europa. Qual era a motivação? Se tratar, ou seja, ele estava doente. Então, o gabarito só pode ser a letra A de cara. Mas vamos dar uma olhada nas outras. A inexistência de lazareto no Gran Condé. Pô, o lazareto não fica dentro do navio. O lazareto ficava nos locais, nas cidades. A motivação da viagem do poeta para a Europa. Até aí, tudo bem. Nessa parte aqui, tudo bem. E as falhas de comunicação entre o navio e o porto de Marsella? Não. Até porque ficaram sabendo. Que tinha tido um morto e provavelmente não permitiram que o navio a portasse. Letra C. A impossibilidade dos passageiros do navio cumpriram o período de quarentena em terra. Beleza. A presença do imperador no Instituto Histórico. E as homenagens feitas no navio ao grande poeta. Ah, então foi por isso que pensaram que ele morreu. Porque o imperador estava lá no Instituto Histórico. Não, né gente? Pelo amor de Deus. Letra D. A morte de um passageiro no navio, sim, que ele viajava. A motivação da viagem do poeta para a Europa, sim. E as falhas de comunicação entre o navio e o porto de Marsella? Não. Isso inclusive nem é mencionado no texto. Letra E. A inexistência de Lazareto no Grand Condé. A morte de um passageiro no navio. E as homenagens feitas no Brasil ao brasileiro, ao grande poeta. Não, né? Nada a ver, né galera? Então, não é isso não. Então, gabarito sem sombra de dúvidas, como a gente assinalou, letra A. Próximo texto aí, para a gente brincar um pouquinho. Em defesa da dúvida. Esse texto é bom. Muito legal. Numa época em que tantos parecem ter tanta certeza sobre tudo, vale a pena pensar no prestígio que a dúvida já teve. Nos diálogos de Platão, seu amigo Sócrates pulveriza a certeza absoluta de seus contentores, abalando-a por meio de sucessivas perguntas que os acabam convencendo da fragilidade de suas convicções. Séculos mais tarde, o filósofo Descartes ponderou que o maior estímulo para se instituir um método de conhecimento é considerar a presença desafiadora da dúvida como um primeiro passo. Lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo na TV a entrevistas de personalidade, o que não falta são especialistas infalíveis em todos os assuntos, na política, na ciência, na economia, nas artes. Todos têm receitas imediatas e seguras para a solução de todos os problemas. A hesitação, a dúvida, o tempo para a reflexão são interpretados como incompetências, passividade, absenteísmo. O que seria absenteísmo? Essa palavra louca que aparece aqui. Isso é o cara que falta ao trabalho. É como se a velocidade tecnológica que dá o ritmo aos nossos novos hábitos, também ditasse a urgência de constituirmos nossas certezas. A dúvida corresponde ao nosso direito de suspender a verdade ilusória das aparências e buscar a verdade funda daquilo que não aparece. Então, olha só isso aqui que é interessante. A dúvida corresponde ao nosso direito de suspender a verdade ilusória, pois o que era tido como verdade é ilusório, já que não estava sendo questionado das aparências e buscar a verdade funda, a verdade aprofundada, a verdade verdadeira, que não aparece. Julgar um fato pelo que dele diz um jornal, avaliar um problema pelo ângulo estrito dos que nele estão envolvidos, é submeter-se à força de valores já estabelecidos, que deixamos de investigar. A dúvida supõe a necessidade que tem a consciência de se afastar dos julgamentos já produzidos, permitindo-se assim o tempo necessário para o exame mais detido da matéria a ser analisada. A dúvida pode ser o primeiro passo para o caminho das afirmações que acabam sendo as mais seguras, porque mais refletidas e devidamente questionadas. Ok? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão aqui. Questão 11. A valorização da dúvida se deve ao fato de que ela, letra A, constitui o meio pelo qual se empreende uma contestação ilusória de verdades dadas como irrefutáveis? Não. Empreende uma contestação ilusória? É isso que a dúvida faz? A contestação é ilusória? Não. Letra B, vale-se astutamente de sua fragilidade como método para poder impor algumas verdades definitivas? Claro que não. Ou seja, a dúvida, ela astutamente se vale da fragilidade e depois vai trabalhar para impor a verdade? Não. Ela, na verdade, questiona essa imposição dessas verdades. Letra C, permite atribuir um caminho para o conhecimento ao questionar verdades dadas como absolutas? Sim. O conhecimento verdadeiro vem a partir do questionamento. Então, é isso. E, pô, o texto é muito bacana, né? Porque hoje, na verdade, a gente tem uma galera aí, uns filósofos de Facebook, eles sabem absolutamente tudo. E a gente entra numa seara muito louca, principalmente politicamente. Em que o nosso país está polarizado, né? Tem a galera da esquerda, a galera da direita e, infelizmente, a galera da esquerda, quando ouve alguém da direita falando, ah, tu é burro. E o cara da direita é a mesma coisa, ah, tu é burro. Ninguém para para escutar o que tem de positivo também, de um lado ou de outro. E, no final das contas, cara, a gente fica só brigando nessa discussão louca aí. E quem manda lá continua com a grana e a gente só se ferrando, né? Então, é uma parada aí interessante para avaliar essas verdades absolutas. Eu tenho que questionar, gente. E eu tenho que questionar primeiro quem? Eu. Para depois questionar os outros. Então, a arte de interpelar o mundo, a começar por si próprio, é muito importante. Já dizia Saramago. Então, vem aqui comigo. Gabarito da 11, letra C de casa. Vamos para a questão 12. Questão 12 diz assim. Diferentemente da maneira pela qual Sócrates e Descartes qualificavam a dúvida, o texto nos lembra que hoje, né, que há, aí letra A, que empolverize a certeza inabalável com que alguns afirmam seus pontos de vista, juízos e convicções. Não, vamos lá. Pega comigo. O que ele lembra aqui nesse momento? Ele mostra que o Sócrates, o Descartes, o Platão, eles questionavam. Eles não tinham certeza. A única coisa que sei é que nada sei. Era meio que essa parada. Então, isso tinha um valor. E que hoje, questionar, ter dúvida, é coisa de fraco. É coisa de incompetente. Então, hoje, são as pessoas que sabem muito. Quando ele diz aqui. Lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo na TV, a entrevista de personalidade, o que não falta são especialistas infalíveis em todos os assuntos, na política, na ciência, na economia, nas artes. Então, aqui na questão, quando ele vai para a letra B, olha o que ele diz. Aqueles que já de saída se apresentam como especialistas infalíveis em temas da política, das ciências e das artes. Galera, ninguém sabe tudo. Ninguém. É por isso que é tão difícil estudar para concurso público. Imagina. Será que eu sei tudo de língua portuguesa? Óbvio que não. Eu sei um bocadinho. Mas tudo eu não sei. E a cada dia eu aprendo um pouco mais. É por isso que é difícil a construção do conhecimento. Porque é algo rotineiro, habitual, contínuo, que tende ao infinito. Eu nunca paro de aprender em nenhuma área do conhecimento. Não é porque eu sou professor de língua portuguesa que eu simplesmente já sei tudo. Não. A cada dia eu descubro uma coisa nova. E você da mesma forma. Então, é essa a diferença dos caras que questionavam o tempo todo, que tinham dúvida e que tinham conhecimento enorme. Dos que hoje se apresentam como especialistas em política, ciência, arte e às vezes não sabem nada. É um conhecimento superficial. Então, gabarito aqui, ó. Letra B de bola. Vamos para o próximo texto e as próximas questões. Texto do Eduardo Coutinho, né? Artista generoso. Eduardo Coutinho, artista generoso. Uma das coisas mais bonitas e importantes da arte do cineasta Eduardo Coutinho, mestre dos documentários, morto em 2014, está em sua recusa aos paradigmas que atropelam nossa visão de mundo. Em vez de contemplar à distância grupos, classes ou segmentos, ele vê de perto, pessoa por pessoa, surpreendendo-a, surpreendendo-se, surpreendendo-nos. Não lhe dizem nada expressões coletivistas como os moradores do edifício, os peões de fábrica, os sertanejos nordestinos, os famigerados tipos sociais, usualmente enquadrados por chavões, dão um lugar ao desafio de tomar o depoimento vivo de quem ocupa aquela kitnet, de investigar a fisionomia desse operário. Olha só que interessante. Operário. Ele separa a palavra ópera, que significa obra, para dar uma força ali desse operário que está falando de repercutir as palavras e os silêncios do morador de um povoado da Paraíba. Essa dimensão ética de discernimento e respeito pela condição singular do outro deveria ser o primeiro passo de toda política. Nem paternalismo, nem admiração prévia, nem sentimentalismo. Coutinho vê e ouve, sabendo ver e ouvir para conhecer a história de cada um como um processo sensível e inacabado, não para ajustar ou comprovar conceitos. Sua obsessão pela cena da vida é similar à que tem pela arte, o que torna quase impossível para ele distinguir uma da outra ou pôr personagem à pessoa contrapor fato à perspectiva do fato, fazendo dessa obsessão um eixo de sua trajetória. Coutinho viveu como um homem artista, crítico para quem já existe. Arte encarnada no corpo e suspensa no espírito do outro. fixa a câmera, abre os olhos e os ouvidos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando das nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, se você está gostando, se você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né? Que vocês acessem nosso site, lá concursos.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né? Inteiras. E eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive, com todo o material de apoio necessário. No YouTube, não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por quê? Professor, que eu deveria se matricular, se tem o curso todo no YouTube. Calma, para lá. Olha só, no YouTube, são apenas 76 aulas. No site, são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site, tem o material de apoio. No YouTube, não tem o material de apoio. Isso aí ajuda bastante. Inclusive, o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente. Você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então, no site, nós temos o nosso personal coach, né? O estudo e regime de metas. Aqui, nós vamos controlar o seu desempenho. Nós vamos comparar você com o seu demais colega. Para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessarem o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui. Tchau. Apresenta-se, mostra-se, mostra-o, mostra-nos. Armindo Post, inédito. Então, agora, a gente parte para a próxima questão. Ele diz assim, ao se referir à recusa, aos paradigmas que atropelam nossa visão de mundo, identificando-a como uma característica da arte de Eduardo Coutinho, o autor do texto enaltece a capacidade que tem esse cineasta de, letra A, reproduzir os lugares comuns. Não, muito pelo contrário. Ele se recusava, cadê? Está aqui, não lhe dizem nada expressões coletivistas, como os moradores do edifício, os peões de fábrica, os sertanejos nordestinos, os famiserados tipos sociais, usualmente enquadrados por chavões, dão lugar ao desafio de tomar o depoimento vivo de quem ocupa aquela kitnet. Ou seja, ele valoriza a singularidade, o indivíduo. Então, na letra B, ele coloca, rejeitar as perspectivas estereotipadas. Sim, que de forma intempestiva, condicionam o nosso modo de enxergar as coisas. É exatamente isso que ele faz. Ele ignora o estereótipo, o senso comum. Ele quer o individual, a índiosicrasia, ele quer a singularidade. É isso que ele quer. Então, aqui, gabarito, letra B, de bola. Depois, olha só as besteiras que vêm aqui nas alternativas. Desviar-nos-nos da atenção de embaralhar a compreensão que temos da vida quando ele simplifica e enrijece os valores pelos quais devemos ganhar. Letra D, dissipar os valores éticos. Letra E, evitar decididamente os parâmetros extremos aos códigos sociais já afirmados. Gente, é foco. Então, o cara diz quase na íntegra o que está escrito lá no texto. Então, não tem como errar. Questão 14. Atente para as seguintes afirmações sobre Eduardo Coutinho e sua arte. Então, aqui tem três proposições e nós vamos julgá-las se elas estão certas ou erradas. Primeira proposição. As expressões coletivistas referidas e exemplificadas no primeiro parágrafo são aquelas que ajudam o cineasta a reconhecer a contribuição original de cada cidadão no exercício de sua função social. Não, muito pelo contrário. Ele detesta essas expressões coletivistas. Dois. Deve-se entender que em seus documentários o cineasta valoriza, sobretudo, a singularidade das pessoas retratadas em vez de tomá-las como tipos sociais já identificados e rotulados. Sim. Se a primeira está errada, a segunda, obviamente, está certa. Até porque se a segunda estivesse certa, perdão, errada, a primeira estaria o quê? Certa. Então, a primeira é errada e a segunda certa. Três. O foco de atenção que o cineasta faz incidir sobre as pessoas que retrata é tão intenso e bem trabalhado que elas surgem como personagens que se revelam para nós em toda a sua verdade. E isso realmente é uma verdade, pois ele fala que ele trabalha cada um como um personagem, ele não separa esse tipo de coisa. Então, se dois e três estão certas, agora a gente vai ver. Está correto que se afirma em um, dois e três. Não. Um e dois. Não. Um e três. Não. Dois e três apenas. Opa, gabarito letra. D de dado. E agora a gente vai para o próximo texto e trabalhar a nossa próxima questão. Do adultério. Então, o adultério é um crime para todos os povos da terra. O adultério das mulheres, entenda-se, visto terem sido os homens que fizeram as leis. Olha só já a ironia no início do texto. O adultério é um crime para todos os povos da terra. O adultério de quem? Das mulheres. Entenda-se, visto terem sido os homens que fizeram as leis. Porra, então, irmão, se eu estou fazendo a lei, o meu adultério é crime? Não. Adultério é de quem? É da mulher. Enxergaram-se como proprietários de suas esposas. Elas são um de seus bens. O adultério as rouba. Introduz nas famílias herdeiros estranhos. Olha só que forte, cara. Pois se tem ali o marido e a esposa e tem um filho. É um herdeiro verdadeiro. Se a esposa comete um adultério, se ela tem um amante e engravida desse amante, vai introduzir quem na família? Um herdeiro estranho. Acrescentando-se a essas razões a crueldade do ciúme e não será surpreendente que em tantas nações mal saídas do estado selvagem o espírito de propriedade tenha decretado a pena de morte para sedutores e seduzidas. Porque é o seguinte, o cara, ele pode ter uma outra mulher? Pode ir a um bordel? Pode. Então, nada com ele. Agora, a mulher dele. Pode ter um amante? Não. E aquele amante ali, irmão, ele não é o marido. Ele está roubando. Então, é a mulher dele. Uma coisa é a mulher da vida, irmão. Beleza, mas ele está pegando uma propriedade. Não é qualquer mulher. É um bem daquele homem. Ela pertence a ele. Então, vai matar o cara que roubou e a mulher que está traindo. Então, esse texto é do Voltaire, O Preço da Justiça. Pô, bom, hein? Vamos lá. Questão 15. Ao considerar o adultério como crime que penaliza, sobretudo, as mulheres, Voltaire estabelece uma íntima conexão entre letra A, o preconceito masculino e a moralidade religiosa. Nem menciona nada de moralidade religiosa, né? Letra B, a ética própria do século XVIII e a capacidade feminina de sedução. Não, está brincando, né? Que é a alternativa. Letra C, a origem autoral da legislação e o direito de propriedade. Sim, olha só, ele fala isso no início do texto. O adultério é um crime para todos os povos da Terra. O adultério das mulheres. Entenda-se, visto terem sido os homens que fizeram as leis. É por isso. E aí, depois ainda fala da questão de propriedade logo aqui em seguida. Então, quando a gente vem aqui para a questão 15 e ele fala, ao considerar o adultério como crime que penaliza sobretudo as mulheres, Voltaire estabelece uma íntima conexão entre a origem autoral das leis, pois quem fez as leis? Os homens e o direito de propriedade. Porque o homem sempre se achou o quê? Dono da mulher. Então, a princípio gabarito, letra C. Letra D, a volubilidade masculina e o oportunismo feminino, peraí. Letra E, a administração política e os direitos da família, nada a ver. O texto é pequenininho, rápido, objetivo. Então, gabarito, letra C. Galera, dá uma avaliada aí na aula, por favor. Afinal de contas, a gente faz com todo carinho do mundo. Claro, nem sempre vai atingir a gregos e troianos, mas eu espero conseguir atingir sempre a maioria. E depois, no decorrer do texto, nós vamos trabalhar, aliás, no decorrer do texto, não, no decorrer das aulas, nós vamos trabalhar outros aspectos importantes para você ampliar o teu conhecimento de mundo e assim também arrebentar em todas as provas de concurso público quando o assunto for análise textual. Tranquilo? Então, galera, é isso. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. E dê em paz e que o senhor sempre, sempre vos acompanhe. Tá? Fica com Deus. beijão e não dá mole não. Cai para dentro aí. Estuda mesmo que o concorrente está estudando. Então, você não pode dar mole. Tá? É isso. Tchau! Olá, meus amigos! Minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só. Nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super, uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. eu peço por gentileza, né? Que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né? Inteiras, e eu tenho certeza, certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive, com todo o material de apoio necessário. No YouTube, não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem o curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só, no YouTube, são apenas 76 aulas, no site, são mais de 200 videoaulas, inteiras, completas, né? No site, tem o material de apoio, no YouTube, e não tem o material de apoio, isso aí ajuda bastante, inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula, não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então, no site, nós temos o nosso personal coach, né? O estudo e regime de metas, aqui, nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessarem o site lá, concurso, fazer investimento, bacana? Fui, tchau. Tchau.